Uma história impressionante. Pode colocar as imagens desse caso. O Índio Maringá esteve conversando com familiares e parentes dessa história, que era uma história bonita de amizade, sociedade, que termina em morte, Índio Maringá. Por que essa história aconteceu? Ganância. Essa é a palavra correta. Dois jovens se conheceram, né, na infância, na adolescência continuaram amizade, e há 12 anos, o Bruno Peruca, eles tiveram a ideia. O que está com colete em salva-vidas é o Tiago Martins. Ele tinha 35 anos. O Tiago Martins é o que está de óculos escuros. De colete ali, de óculos escuros. 35 anos. O de Boné, o Eduardo Carvalho. O da direita aí. Isso. Conhecido como Duda, 37 anos. O Duda foi assassinado. O Duda, que está ali sem óculos, foi a vítima, foi morto. Foi morto. E por que que esse crime aconteceu? Porque os dois, há 12 anos, montaram um lanche na cidade de Paranavaí, no centro. E o lanche prosperou. Começou a prosperar, prosperar, cresceu. E aí, a esposa do Duda, da vítima, falava pra ele, falava, amor, amor, não entendo, o lanche vende tanto, e a gente não consegue, não consegue melhorar de vida. E o Tiago lá, andando de lancha, de jet ski, casona, na noite, conhece toda a sociedade. O que que está acontecendo, amor? Ela abriu o olho dele. Ah, a esposa vê, né? E ele acha, confio cegamente no Tiago. E os dois faziam lanches. O Tiago cuidava do financeiro, Bruno. A chapa do Tiago, ela era menor, porque ele fazia alguns lanches e cuidava da compra, venda e do dinheiro. O, o, a vítima, o Duda. O Duda. É, o Eduardo, a chapa dele era grandona. Era o que mais trabalhava. Mais trabalhava. Mais trabalhava. E diz que os dois, boas pessoas, tá? E aí o Duda foi, desconfiou, foi. E aí, descobriu. Descobriu que em poucos meses, o Tiago, isso, tá? Que é o que está ali com o colete. Que está o colete. Passeando em Porto Rico. Passeando em Porto Rico. Lancha. Lancha. Vida de rei. Vida de rei. Segundo a família, a segunda viúva, ele descobriu, tinha desviado mais de 100 mil. Mais de 100 mil reais do sócio. Mais de 100 mil. Tem uma entrevista que você gravou com quem? Com a viúva. A viúva. É. Ela que te contou essa história. Contou em detalhes essa história. E essa mesma história está na Polícia Civil. Morreu pelo caráter bom. Porque ele criou na cidade e o outro não aceitou. Ele preferiu matar esse matar para não ter o que falar, não ter prova. Não tinha justificativa. Não tinha. O Duda, ele contava tudo para você. É, ele me contou, isso aí faz uns 15, 10 dias, me contou a bola de neve que estava. Ele havia, ele acabou descobrindo. É, estava desconfiado, pedi nota, daí viu o arrumbo que estava. Ele viu que o sócio dele, o Tiago... Estava desviando muito dinheiro. Que há 12 anos era um sócio, estava desviando. Desviando. Mas mesmo assim, meu marido queria só conversar com ele, pedir uma explicação. Queria só entender o porquê que ele fez isso. Por que que ele desviou tanto dinheiro? O porquê que o Eduardo tinha feito tão assim que ele que fez isso. É isso que ele me falou. Ele disse, sim, eu vou conversar com ele, tranquilo. Eu não estou exagerando. Eu vou tranquilo. Eu falei, tudo bem, vai com Deus. Que eu estou aqui do seu lado. Isso, você falou ontem, a hora que o seu marido recebeu a ligação do Tiago. É, o Tiago mandou uma mensagem para ele e ele mandou para mim. Aí a minha mensagem não chegou para ele, ele não leu. Não deu tempo. E aí ele foi ao encontro do Tiago. Foi ao encontro do Tiago. Chegou lá no lanche e o Tiago chegou matando, porque ele morreu até que a bolsa nas costas. Que estava sem as notinhas, que estava a pasta. O seu marido estava com todos os documentos? É assim, não tudo, mas tinha já um pouco de prova ali. O sonho começou ali e acabou ali. O sonho de uma família, de duas famílias, na verdade. Duas famílias, acabou ali. A minha e da Elisão, o filho dela. Acabou. Por causa de quê? Ganância. Ganância? Não sei. Não sei a explicação. Quem vai me falar? Quem? Meu Deus do céu, então o Eduardo, o Duda, desconfia do sócio, faz malditoria. E descobre, segundo a viúva, que o Tiago, o sócio, o irmão, o amigo, estaria desviando o dinheiro. Por isso que vivia uma vida de luxo. Passeando, viajando, barco, jet ski, moto aquática. E aí estava comemorando, vivendo bem, enquanto esse, trabalhando, ralando e não via sucesso. E aquele, quando questionado pela esposa, o Bruno Peruca, falava para esse, o Duda, falava para a esposa, amor, mas o Tiago está prosperando porque a esposa dele trabalha em um hospital, ganha bem e a família ajuda. Nunca desconfiou que pudesse estar sendo roubado pelo amigo. Olha só. Até no último momento, então, esse ainda confiava, acreditava no sócio. Acreditava, Bruno. E aí, quando ele fez a auditoria, ele poderia o quê? Se fosse, né, como é, se fosse o correto. É que a gente age pelo coração. Se ele fosse, assim, mais genérgico, falou, não, vou na polícia, denuncio, de repente, estava vivo. Mas ele falou para a esposa, não, não vou denunciar na polícia, nada. Eu só quero que ele me explique por que ele me roubou. Só isso, quero que ele me explique. E eu quero saber da boca dele, por que ele me roubou. Não quero que ele devolva o dinheiro, olha só, cara bom. Não quero que ele devolva os 100 mil, só quero que ele saia do lanche e deixe eu seguir minha vida. E aí, o que acontece, de acordo com a família? Como o rapaz é que era muito conhecido na alta sociedade, ficou com vergonha de ser desmascarado, né, de acordo com a família, a família que fala. E aí, aconteceu isso. E ligou para ele. Duda chega no lanche, esse armado atira quantas vezes? Cinco vezes. Cinco tiros. Esse atira cinco vezes contra o amigo e sócio, onde morre no local. Morre no local. O pai do assassino mora em frente ao lanche, um sobrado. E aí, o pai vê um senhor de idade, o seu Nelson, vê aquilo, ouve os disparos, vê, passa mal. Teve um infarto. Foi socorrido às pressas, foi para o hospital, sobreviveu. Hoje, ele estava lá no velório do filho, mas não acreditava que o filho teria feito essa loucura. E aí, Bruno, a polícia sai procurando. Cadê o assassino? Cadê o Tiago que matou o Duda? Final da tarde, chegou a informação para a polícia. Ó, mandou uma viatura aqui, próximo à chácara dos médicos, que tem um homem morto, ao lado de um carro. A polícia achou o quê? Que era um outro crime. Quando chega lá, era o sócio. Provavelmente, se arrependeu, se arrependeu da loucura que ele fez, deve ter, matou ele por volta das duas horas, duas e cinquenta. E aí, tirou a própria vida horas depois. Uma hora depois. É, se arrependeu. Uma sociedade que prosperou, mas que terminou em tragédia. Acreditar, um menino do bem, bom demais, um bom filho, um bom pai, tudo de bom ele era. Então, é uma coisa que... Choca toda a família, avô. Sim, choca. Porque a minha filha, ela é minha filha. Eu moro em Rondônia, mas ela foi criada aqui em Paranavaí. Então, eles são paranaviense. Eu conheci o seu Zé, conheci ele, então, a família, os pais dele. Seu Nelson. Seu Nelson. Então, a gente... Tá chocado com a morte. Chocado também com a morte. Vó, ele nunca foi agressivo? Nunca, nunca, nunca. A Paranavaí inteira sabe, né? O menino que ele era. Todo mundo sabe que toda a vida, né? Nunca teve assim, que a gente sabe, ele nunca teve assim, desavença. Foi uma surpresa negativa. Com certeza. Uma tragédia. Muito triste, muita tristeza. Só Deus, né? Pra confortar a todos, né? A família, porque... Não tem palavras, né? Ele era muito honesto. Um pai maravilhoso. A gente só via ele correndo atrás com a Cíntia, junto. Leva as crianças pra escola e busca e ajuda a Cíntia no cuidado das crianças. No cuidado com a Cíntia, que a Cíntia às vezes fica doente. Ele corre com ela, leva pra Maringá. E assim, pai muito bom. A família deles era muito linda. Tchau.